E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G42. A dica é sobre como você tirar um print no formato oval, em círculo. Então você pode escolher aqui aonde você quer tirar o print, essa foto, capturar a tela. Você vai fazer da seguinte forma, se eu clicar para baixo, para baixo eu consigo acessar aqui as informações. Por exemplo, eu vou aqui em Bluetooth, clico e seguro aqui em cima dessa tela e vou aqui na parte do Bluetooth. E vamos supor que eu quero tirar um print da tela de alguma região aqui. Esse print vai ser oval, então dependendo, você pode ter uma necessidade de tirar a foto somente de uma parte que está aqui. Nesse aqui eu tenho essas configurações, aqui posso clicar em configurações e eu quero uma parte oval. Vou pegar essa região ali. Então beleza, para tirar esse print oval, você vai fazer o print no procedimento normal. Pode ser botão volume menos e power, pode ser três dedos na tela, pode ser assim, clicar no quadradinho, aparecer captura de tela, não importa. É porque nós temos que ir em uma opção que edita o print e é assim. Vou clicar em captura de tela, ele captura e vou agora na opção do lápis. Cliquei no lápis, outras opções vão aparecer. Pode notar que outras apareceram e você tem aqui esse ícone. Quando você clica nele, ele aparece algumas opções aqui na tela. Você clica e ele sai, você clica e aparece e você vai na opção do meio. Posso clicar na opção do meio e olha que legal o que aconteceu. Ele agora vai deixar um formato oval e é só você escolher aqui a região da tela. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo, faça a sua inscrição. Já aproveita também para deixar o sininho ativado e assim receber a notificação dos próximos vídeos. A sua inscrição ajuda muito o canal, faça parte você também da comunidade aqui no YouTube. Então você vai fazer o seguinte, vai baixar e escolher a região. Então eu quero aqui essa região, já escolhi e vou ali na opção check. Clica aqui para dar uma opção ali dele gravar. Agora você clica para cima, vai no app fotos. Aqui no app fotos ele vai mostrar aqui para vocês ou em fotos que você pode vir descendo aqui nas opções. Ou você vem aqui, biblioteca e vai em screenshots. Aqui em screenshots você pode clicar na opção e ele vai mostrar para vocês como ficou esse print, como ficou a captura de tela. Na parte de cima do vídeo, você vai ter aí uma playlist interessante para você continuar assistindo outros vídeos com dicas, truques e funcionalidades bem legais desse smartphone. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau! Tchau! Próxima